O ar-condicionado, usar de uma forma mais tranquila, usar o dia inteiro, porque o ar-condicionado também pesa muito na conta de energia. O micro-ondas, que a gente costuma usar bastante, também pesa. A televisão, o chuveiro. O chuveiro é um dos piores. O chuveiro, o que a gente pode dizer para o pessoal é o seguinte, entra no chuveiro, molha, ensaboa, fecha, depois enxágua. Ou seja, não é fácil, principalmente com calor de 36 graus. Ontem à noite estava 36 graus. Como você não liga o ar-condicionado? Mas a gente precisa de ter esses cuidados, porque realmente essa tarifa extra-hídrica, ela vem para pegar o consumidor. Por uma negligência dos governos anteriores, de não ter planejado, pensado a importância da energia solar, da energia eólica, de já ter uma matriz melhor para poder auxiliar na energia elétrica, hoje nós estamos nessa situação. Então, é preciso que a dona de casa, ela puxe a orelha do pessoal para poder realmente economizar. Senão, o peso dessa conta no bolso vai ser muito forte. Ô, Júlio, quando a gente fala de grandes consumidores, empresas, indústrias, a gente sabe que tem uma hora do dia em que esses grandes consumidores pagam mais caro. Para a dona de casa, que é considerada ali o pequeno consumidor, existe alguma hora do dia em que essa energia, ela é mais cara? Falando assim, de um jeito bem simples para o pessoal de casa entender. Não sei, tipo, seis da tarde, a energia costuma ser mais cara, vamos economizar nesse horário. Tem algum horário do dia que a gente deve evitar usar os eletrodomésticos, ligar tanta coisa em casa? Bom, na parte da manhã, muitas pessoas que vão trabalhar tomam banho, né? Então, é uma hora que realmente você está com a energia no pico. E a tarde, também, por volta entre seis e dezoito e dezenove horas, também é um horário em que a gente está chegando do trabalho e acaba usando o chuveiro, indo ao quarto, acendendo a luz. Ou seja, a gente tem que ter muito, a gente tem que ter, Natália, um cuidado maior, né? Porque os nossos reservatórios, em média, eles estão com 20% de água. Aqui em Goiás, o reservatório aí da usina de embarcação está com 11%. Ou seja, então, a tendência é que cada dia mais nós tenhamos esse quilowatts hora, né, aumentando. Só para o pessoal sentir o drama. Em julho, teve um aumento de 52%. Agora, trocou a tarifa vermelha, 2%, para a tarifa hídrica. E cada quilowatts hora vai ficar em torno de R$ 14,20, ou seja, o excesso, né? Então, uma das formas também da dona de casa perceber, para poder gastar menos, é você não deixar ultrapassar 100 quilowatts hora mês, né? Até 100 você não usa essa tarifa extra. A partir de 100, aí você usa. Então, esses horários de pico, normalmente à noite e de manhã, é preciso ter muito cuidado para que você não tenha uma surpresa na sua conta de luz quando ela chegar ao final do mês. A gente tem visto, Júlio, muitas pessoas investindo em placas de energia solar, aquelas usinas, aquele conjunto de placas ali, para quem não sabe, chama usina. Você monta e escolhe ali para onde essa energia vai. Se é para a sua casa, para a sua empresa, enfim. É caro, já foi mais caro, mas ainda é muito caro. Mas a gente vê muita gente investindo nisso. Isso compensa mesmo a gente investir nessa questão da energia solar? Lá na frente, isso pode ter um problema ou você acha que é uma coisa duradoura mesmo? Não, compensa e muito. No início, pode até ser mais caro, mas a economia vai de 90% a 95% em cima da sua conta de luz. E o sol, Natália, nós temos sol aqui no Centro-Oeste, no Brasil. É abundante, né? Então, a tendência é cada vez mais você usar a energia fotovoltaica, que é essa solar, e ela ser mais barata para o consumidor. E com detalhe, além dessa energia fotovoltaica, ainda tem também nos lugares mais altos, né? A possibilidade de você usar a energia eólica. Então, o governo federal, os governos estaduais, a meu ver, eles têm que incentivar e subsidiar, se for o caso, principalmente para as famílias mais empobrecidas, de estar colocando essas placas, porque isso vai dar, sim, um diferencial muito importante na conta de luz de cada um. Então, a tendência nossa é caminhar, sim, para a energia fotovoltaica, que é a energia solar, e também a energia eólica. Porque cada dia mais as chuvas são escassas, né? Eu até costumo comentar o seguinte, para que as pessoas possam entender. O pequeno produtor, lá atrás, ele olhava para o céu e pedia para São Pedro mandar chuva, né? Hoje, o que os governos têm feito? Quer dizer, ao longo desses últimos 40 anos, fizeram grandes reservatórios, mas não criaram opções alternativas para poder auxiliar esses reservatórios. Então, fica olhando para cima também, para São Pedro mandar chuva para encher os lagos. E não está acontecendo isso em função de tudo que a gente já sabe. A agressão ambiental, acabando com as matas ciliares, queimadas, agressão a todo tipo ao meio ambiente, as chuvas estão cada vez mais escassas e, consequentemente, cada dia a energia elétrica é mais cara. E ainda tem mais um detalhe, o governo, para não deixar ficar sem energia, ele usa as chamadas termoelétricas, né? E essas termoelétricas consomem muito óleo dígio, os derivados do petróleo têm subido a cada dia. Então, um conjunto de forças contrárias para poder fazer com que o consumidor, de fato, sinta muito quando ele vai pagar a sua conta de energia. Então, tem que ter um conjunto aí de esforço, tanto dos consumidores, né? Quanto o governo estadual, governo federal, de realmente investir em fontes alternativas de energia para que a gente possa minorar esse problema que nós estamos passando, principalmente nesse momento. Obrigado. Obrigado.